Voltamos com o Balanço Geral nesta segunda-feira. O município de Araranguá está comemorando hoje 143 anos de história. Mas a comemoração já começou na sexta-feira e com uma vasta programação. A nossa equipe esteve por lá no fim de semana e mostra um pouco dessa festa. Muita alegria, música, comida e futebol. Essa composição não tem como dar errado. E é claro que deu em festa. A Araranguá comemora os 143 anos com uma programação que atendeu públicos de todos os gostos. A programação, tanto na parte musical, que a gente buscou ter sido uma programação bem eclética. O cast de artista que nós escolhemos foi justamente algo que pudesse agradar o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, o evento foi muito pensado. Até esta segunda-feira, dia do aniversário da cidade, 60 mil pessoas devem passar pelo evento. Que marca mais uma fase do município e que conta a história do povo araranguaense. De um povo ordeiro, trabalhador, uma cidade acolhedora. As pessoas que aqui vivem de uma produção imensa. E as pessoas que aqui visitam, vêm e acabam se apaixonando por Araranguá. Acabam vindo morar aqui. Então, é motivo de orgulho para mim poder presidir a Câmara de Vereadores de Araranguá. E Araranguá, todos os araranguenses, parabéns. E na comemoração dos 143 anos do município de Araranguá, quem levou o presente foi a população com a entrega dessa grandiosa obra. A Arena Poliesportiva de Araranguá. Essa é a cerejinha do bolo, né? Entregar uma arena, uma estrutura desse tamanho, com essa proporção, com medidas oficiais da FIFA, com uma pista de atletismo. Então, ela realmente é uma arena poliesportiva. É uma estrutura, eu acredito, se compararmos aqui no Sul, depois do Eliberto Wilson, a gente pode dizer que nós temos uma das mais modernas, né? E preparada para receber jogos aí, tanto seria do Campeonato Catarinense, de uma série B do Campeonato Brasileiro. É um orgulho muito grande poder entregá-la para a população, para os amantes do esporte, para os amantes do futebol, do atletismo, enfim. E todos os outros esportes que ainda irão contemplar a nossa arena, né? Eu participei ativamente na construção do projeto quando era diretor de esportes. O então vereador já foi jogador de futebol e representou o time da casa em algumas oportunidades. Eu joguei nas escolinhas do Arananguá, né? Bem, 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 quando era bem pequeno, né? Aí depois o Arananguá acabou fechando, eu fui jogador, mas na cidade de Cristium, né? No Cristium Esporte Clube, né? A inauguração da arena aconteceu com jogos dos futuros atletas de Arananguá. E olha quem a gente acabou encontrando aqui, passando pela festa. O Henrico, que fez já o gol de pênalti. Henrico, conta pra gente como é que é poder participar, então, desse jogo e ter, claro, arrasado e deixar da tua marca, né? É, eu tô bem feliz pra estrear a arena aqui do Arananguá e ainda fazer os dois gols de pênalti. É uma evolução bem grande. E a tua equipe, levou o melhor? Levou, a gente ganhou. Claro que não tem como ser diferente. Os pais ficam com um sorriso estampado no rosto, cheios de orgulho. Só alegria, né? Alegria pela festa, alegria pelo aniversário da cidade, alegria de poder ter a Arananguá agora numa arena, né? E ainda ter o filhão aí fazendo gol e abrilhantando ainda mais essa festa. A população ficou satisfeita com a entrega dessa arena que vai valorizar ainda mais o esporte no município. Foi bem importante, né? É legal a gente estar vindo na inauguração, dando oportunidade para as crianças poderem se divertir. E é mais uma opção na cidade para as famílias se reunirem e poderem aproveitar o dia. A gente tá muito feliz. Nós temos um filho que joga futebol. E essa arena, pra nós, tá sendo uma realização também de um sonho. Tá muito bom aqui. Ficou muito bom o lugar. Tá curtindo, então? Tanto, meus filhos estão jogando campeonato aí. Os carros antigos foram outra atração que chamou a atenção de quem passava pelo local. O filho que gosta bastante dos carros, né? Então a gente já traz pra incentivar, né? A gente gosta bastante de carro e tal.